Conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. O verão combina com praia, mar, piscina, mas antes de se jogar na água, é preciso tomar alguns cuidados. Quais são as medidas de prevenção para evitar afogamentos? A principal é que você deve procurar um local guardecido por um profissional guarda-vidas. A segunda, não superestime a sua capacidade de natação. Você pode ter um mau súbito. Terceira, bebida e álcool não combinam com o ambiente aquático. Ele acaba acontecendo um desastre. A quarta medida, cuide dos seus pequenos. A supervisão é fundamental. O que fazer se alguém estiver se afogando? Quando alguém está se afogando, você tem uma decisão difícil a tomar. Procure manter a calma. Se for no mar, não entre. Não se torne a segunda vítima. Procure ajuda para que o bombeiro possa fazer o salvamento adequado. Se for em outro local, piscina, rios ou lagoas, arremesse algum objeto flutuante para que a pessoa possa se sustentar por alguns instantes. De preferência, algo que possa ser alcançado, que ajude a removê-la daquele cenário. Mas, novamente, não entre no ambiente aquático. O que não pode fazer nesses casos? Não se torna a segunda vítima. A história, todos os nossos índices de ocorrência, todos os eventos passados nos mostram que a pessoa que tenta ajudar numa situação de afogamento, entrando no ambiente aquático, acaba se tornando a segunda vítima, especialmente para a familiar. Então, a principal recomendação é não entrar nesse cenário. Conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você.